Já eclodiram? Melhor eu chamar a Helena. Não, eu posso cuidar disso. Oi, bebezinhos Jackwins. Ah, sim. Você tem o pelo da sua mamãe. Mamãe? Mamãe? Não, eu não sou sua mãe. Eu sou a Isa. Isa? Isa! Mamãe? Eu virei para um lugar a quilômetros daqui. Uma incrível cidade chamada Zootopia. Onde nossos ancestrais do passado viviam em paz. Eles diziam que você pode ser o que quiser. Obrigada e boa noite. Deixaremos nosso nobre lar e o mundo. Vamos explorar a rota. Eu vou modificar que o mundo então iremos explorar. Lá vamos nós.